Porque no dia que alguém te humilhou, morreu alguém em você. Esse alguém é o sentimento de admiração que você tinha por aquela pessoa. Se um dia você foi rejeitada, morreu em você aquela confiança, aquela expectativa que você tinha com relação à pessoa que te rejeitou. Se um dia a pessoa foi abusada, morreu nela tudo o que ela esperava com relação à segurança que ela poderia ter de um adulto com aquela outra pessoa que abusou, violentou, enfim. Essas mortes acontecem o tempo todo nas nossas emoções.